Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, a gente está com a Terezinha Solto aqui. Tudo bem, Terezinha? Tudo bem, tudo bem, Tanquinho! Bom, se você acompanha o nosso trabalho, se você se interessa por alimentação pale e low carb, com certeza você ouviu o nome Terezinha Solto e já se perguntou, mas ela é irmã do Dr. Solto, parente? Então, vamos começar tratando direto disso, Terezinha. É, então, eu sou irmã, sim, eu sou irmã mais velha dele, bem mais velha. E eu fiz medicina faz um bocado de tempo, há quase... não, já deu 30 anos, 32 anos atrás. Só que eu vim para São Paulo, e o meu irmão continua em Porto Alegre. E aqui, desde então, eu sou pediatra, né? Eu, antes de fazer medicina, eu cheguei a fazer dois anos de faculdade de nutrição, o que é uma coisa interessante, porque com essa história da low carb e tudo, eu sempre tive interesse em nutrição, na verdade, acabei indo para a medicina, mas sempre tive um interesse em nutrição, tanto que quase fui nutricionista. Entendi. Só que... é, só que eu resolvi que eu precisava estudar um pouco mais, eu achei que a medicina me daria... ampliaria meu leque de oportunidades, e, enfim, acabei me tornando pediatra, né? Fiz residência médica em pediatria no Rio Grande do Sul, acabei me mudando para São Paulo, por razões pessoais, e acabei trabalhando com nutrição a vida inteira, porque o pediatra é um ser que trabalha muito com nutrição. Ah, imagino. E você deve ser bombardeado todos os dias com dúvidas de mães e pais aflitos sobre o que dá para a criança, e deve ter um monte de dúvidas e a gente vai tratar algumas delas aqui no episódio. E por que você se interessou, assim, da nutrição, que era a sua área original, para a pediatria? Porque muita gente, talvez, associasse que foi virar médico e gostava de nutrição, faria nutrologia, por exemplo. Então, como que foi essa decisão da pediatria? É, a nutrologia não existia, né? Quando eu me formei. Então, nem passava pela cabeça das pessoas fazer uma especialidade dessas. Depois, já há bastante tempo em São Paulo, em 2006, eu fui fazer uma especialização na Unifesp em nutrologia. Eu não sou uma nutróloga, porque eu não tenho título de especialista em nutrologia. Então, eu não me considero nutróloga. Mas, digamos que com a experiência de pediatra, a gente acaba entendendo um pouquinho, né? De nutrição infantil. E eu tento estudar o máximo possível. Daí veio o interesse do meu irmão, em 2011, pela alimentação, e eu confesso para vocês que eu resolvi prestar atenção nele, porque é ele, né? Porque se não fosse ele, eu falaria assim, pensaria, nossa, mas o que é um cara que não tem nada a ver com nutrição, está falando sobre nutrição? Só que, como eu conheço meu irmão, ele é um cara muito estudioso, eu fui prestar atenção naquilo que ele estava falando. E, a princípio, comecei a ler todas as informações do blog, e cada vez que ele vinha para São Paulo, a gente conversava muito. Ah, tudo bem, é uma orientação alimentar para adultos, mas, assim, depois de ouvir bastante, de ler, a gente vê que as crianças também podem ser envolvidas nesse processo. Esse, inclusive, era um tópico que a gente queria abordar, né? De como criar o seu filho com comida de verdade, mas, ao mesmo tempo, que é difícil, porque ele sempre vai ter contato com os amiguinhos que vão estar tomando refrigerante, comendo bolacha, e também não é muito bom criar uma neura no filho, né? Nesse ponto. E você tem algumas dicas, ou que você instrui os pais nesse aspecto? É, vamos começar, assim, do início. Ao redor de seis meses de idade, a gente, nós todos pediatras, a gente começa a orientar para iniciar a alimentação complementar. E eu brinco, assim, em que o pediatra é um ser que pode ser definido como um ser low carb, no sentido de que a gente é muito preocupado, né, com que as crianças tenham uma alimentação bacana, e que a gente está vendo os índices de obesidade aumentarem tremendamente nesses últimos anos. Então, quando eu me formei, a gente se preocupava muito com desnutrição infantil. Depois veio um período que a gente chama de transição alimentar, né, e a gente foi vendo que cada vez mais os nossos pacientinhos estavam ficando com sobrepeso e obesidade. Então, eu acho que para o pediatra é uma coisa que interessa muito, né, a alimentação, porque os pais nos perguntam demais. Então, a gente sempre está orientando, vamos dar... é que a gente não, digamos, não utilizava o termo, vamos dar comida de verdade, mas a gente sempre falou, né, vamos fazer a comidinha em casa, vamos usar produtos naturais, vamos tentar evitar os industrializados, sempre fez parte, pelo menos no meu discurso, e eu acredito que na maioria dos pediatras também, né, para a gente tentar dar uma alimentação bem diversificada para as crianças, né, isso começando com seis meses de idade, que é quando eles já estão sentando, já estão aptos a receber o alimento, um alimento diferente do alentamento materno, né. Sim, essa é a chamada alimentação complementar, não é isso? Isso. Antigamente a gente chamava de sopinha, né, atualmente a gente chama de papa, né, chama de papa principal, que é a comidinha. Geralmente a gente começa pela hora do almoço, mas pode ser no jantar também. E assim, é um tratamento muito individualizado, porque cada família tem seus horários, tem horário para dormir, horário para comer, e a gente tenta conversar na consulta que a gente chama de puericultura, né, a puericultura, ela compreende uma série de outras ações do médico pediatra, além de ver se a criança está bem, saúde, a gente tem que orientar sobre vacinas, sobre desenvolvimento, neuro-psicomotor e sobre alimentação também. Então, a gente começa a falar de alimentação, aliás, muito cedo, né, mesmo antes, o ideal, num mundo ideal, a gente conversaria com as gestantes, né, a gente estaria conversando com as gestantes, às vezes eu atendo algumas gestantes no consultório, isso é bem raro, né, para a gente falar de alimentação da gestante, para depois falar de amamentação, né, que todo pediatra vai sempre dar as orientações sobre alimentação ao seio, né, exclusivo até o sexto mês, de preferência, então a gente, pediatra está sempre envolvido com alimentação, e eu acho que quando eu fui fazer medicina, eu não sabia que eu queria pediatria, né, e isso é uma coisa que a gente vai resolvendo ao longo dos anos na faculdade, de repente você percebe que está ali, que não tem jeito, eu adorava gestante, daí eu percebi que não era a gestante que eu gostava tanto, eu gostava quando saía o bebê, opa, então é o bebê que eu queria, e isso aconteceu lá pelo quinto ano da faculdade e não parou nunca mais. Eu acho fascinante trabalhar com esse binômio mãe-nenê ou família-nenê, né, que tem todas, todo componente familiar, que não é só mãe, pai, tem as avós, enfim. E um monte de gente para dar palpite, né, também. Muita gente para dar palpite, eu acho que é uma profissão difícil, isso talvez explique também o número decrescente de pediatras no país, pelo menos fazendo consultório, a gente tem que ter bastante paciência, tem que ouvir o que todo mundo tem para dizer e tentar orientar na medida do possível essas famílias. Eu sempre gostei de tratar a obesidade infantil. Quando eu fiz nutrologia, esse estágio foi uma especialização, depois eu fiz mestrado nessa área, e eu fugi um pouco dos obesinhos, porque eu achava tão triste, o resultado era tão ruim, tão difícil, que eu acabei fazendo mais um ambulatório da criança que não comia, né, criança que... não é criança que não come, é uma frase que a gente fala, né, criança come, mas come pouco, come menos do que a família gostaria, mas existe, acho que até hoje na Unifesp, esse ambulatório, criança que não come. E, na verdade, são orientações que precisa haver, né, dos médicos, da nutricionista e da psicóloga, porque é uma coisa bem profunda. E os obesinhos, eu sempre fiquei assim, puxa, chateada, porque a gente tenta, tenta, existe, assim, num mundo ideal também, existe um acompanhamento multidisciplinar, né, não é só o médico, não é o médico sozinho, ou o nutricionista sozinho, que consegue, porque você tem que ter todo um apoio da área de saúde mental, da psicologia, educador físico, né, então, nos serviços que têm esse tipo de apoio, as coisas funcionam muito melhor. Enfim, o que mais? Voltando um pouquinho na alimentação complementar, a gente sabe que muitas mães, hoje em dia, já, elas mal acabam de amamentar, a criança já tem que voltar para o trabalho, e muitas vezes tem o apelo da indústria, daquelas papinhas industrializadas, até pela questão da praticidade, né, por que que talvez não seja a melhor opção para essas mães comprem as papinhas industriais, e como que elas podem fazer em casa para fazer uma alimentação mais, digamos, caseira, mas também sem ter que ficar o dia inteiro fazendo isso? É, eu acho assim, tem as mães cozinheiras e tem as mães não cozinheiras, né, eu sou mãe de três, e eu sempre fui uma não cozinheira, então, assim, a gente tem que tentar tornar essa vida o mais prática possível, e também sem ser radical, sabe, tudo que é muito radical é muito difícil de ser feito, então, se você chega e fala assim, não, não pode dar papinha nenhuma, de jeito nenhum, você acaba gerando um estresse nessa mãe, eu acho que a papinha pode ser utilizada eventualmente, numa hora que você vai viajar, você não tem geladeira, você não tem como levar um alimento in natura, leva uma papinha e dá. Na minha experiência, por exemplo, o meu mais velho comeu muita papinha quando ele tinha, sei lá, sete meses de idade, oito meses, quando tinha que viajar, e o que que eu percebi? Que quando eu dava a papinha, depois ele não queria comer a comida que a gente fazia em casa, que estava uma delícia. A impressão que eu tenho é que, também nas papinhas industrializadas, existe um... a papa é mais palatável. Assim como no fast food adulto, né? É, existem substâncias lá dentro que dão um sabor que a gente nunca vai conseguir mimetizar, e que não tem por que mimetizar, né? Eu acho que a criança tem que acostumar com a alimentação de comida, de verdade, desde pequena. Eu, inclusive, muito antes dessa história de low carb, eu sempre falei para os pais uma coisa que as mães, principalmente, ficavam muito apavoradas, eu falava assim, dê suco, porque agora a gente manda não dar mais suco para os bebês, tá certo? Por causa da prevenção de obesidade. Mas a gente, antigamente, mandava dar suco. Eu falava assim, dê suco sem açúcar. Ah, claro, laranja sem açúcar. Eu falava assim, não, limão, maracujá, elas, quê? Né? Por quê? Porque eu fui acostumada assim quando criança. Não sei bem porquê, mas eu fui acostumada assim, e eu tenho a capacidade de tomar suco sem açúcar desde criança. e por que não os nossos filhos? De fato. Os nossos netos não vão poder, né? Eu acho que se você acostumar sem açúcar, fica muito mais fácil. Então, assim, o nosso papel como pediatra é, desde o início, e educadora em saúde, tentar fazer com que as crianças se acostumem com esses alimentos menos doces, que, obviamente, as crianças conseguem ter um, digamos, um amor maior pelo alimento mais doce, porque o leite materno já é docinho, tem a lactose do leite materno. Então, é mais fácil quando a gente inicia a introdução desses alimentos complementares, muitas vezes é mais fácil que eles aceitem a fruta do que a papa principal, que seria a antiga papa salgada, que a gente falava, sem sal, mas salgada. Então, como ajudar essas mães? Eu acho que elas têm que se organizar. Agora, está tudo muito mais fácil, tem muita receita na internet, muita dica na internet, você pode, por exemplo, já cozinhar um monte de franguinho e deixar tudo desfiadinho já em forminhas, congeladas, sabe? Fazer os ingredientes já cozidos congelar e depois misturar tudo junto. É bem mais prático. Essa é uma das formas. Eu recentemente comprei até um livro da Rita Lobo, aquela culinarista, né? Que é sobre comida de verdade, que está muito interessante, uma comida de bebê. Eu estou adorando ler, porque as dicas que ela dá são muito boas. a gente tem que procurar informação e, na verdade, se as mães conversarem com as avós, eu acho que é uma coisa muito legal com avós, bisavós, que estavam mais acostumadas a cozinhar, né? Sim. E utilizar esses conhecimentos. É, de fato, não tinha muito para onde correr, né? Antigamente, há uns 100 anos atrás, não tinha as papinhas, então as pessoas tinham que... Exatamente. Como é que as pessoas faziam, né? E, assim, é, os bebês, eu acredito que eles ainda estejam um pouco mais protegidos da obesidade infantil. O problema maior são as crianças maiorzinhas, quando começam a ir para a escolinha, embora os bebês também vão para a escola cedo, né? Mas, no momento que eles entram na escola e estão expostos a um 100 número de alimentos super palatáveis, muito industrializados, né? Esses alimentos, sim, vão contribuir muito para essas taxas de sobrepeso e obesidade que a gente vê atualmente. E é muito difícil, não dá para dizer, se eu for falar para vocês, ah, é fácil, não é fácil, não. Tratar de obesidade infantil, não, é muito difícil. Todo mundo dá palpite. É, uma coisa que eu ia pontuar é que até em idade escolar começam a entrar outros fatores, como, por exemplo, a criança ver todos os amiguinhos dela comendo bolacha recheada no intervalo, mas ela, que é gordinha, não pode, tem que comer a fruta e tem toda uma questão social. Nossa, isso é muito difícil. É muito difícil, porque o ideal seria que todos comessem a fruta e não a boca, né, não o gordinho fosse ser o diferente, né, então, quando a gente trata de idade escolar, a criança é muito pequena, ela quer ser igual aos amiguinhos, eu acho que já melhoramos muito, viu, acho que já melhoramos muito, até em política de saúde nacional, já foi muito pior, tá, mas temos muito que melhorar. Eu não sei se vocês ouviram falar desse guia brasileiro de alimentação, que foi lançado em 2014, né, e ele está muito interessante, eu sempre falo para os pais para darem uma olhada, porque, nossa, ele é muito bem escrito. Tem um foco na comida de verdade, né? É, ele está com foco na comida de verdade, que vale muito a pena, é que as pessoas falam assim, ah, não, dá trabalho, cozinhar dá trabalho, né, e acabam comendo muita comida pronta. A questão dos doces, né, do hábito de oferecer sempre um docinho para a criança, começando pelos danoninhos da vida, eu acho que já foi uma época pior, a gente evoluiu bastante, as pessoas estão mais conscientes disso, mas ainda temos o hábito de falar que, assim, o doce é uma coisa que está relacionado com amor, né, então você tem que dar um docinho, ah, mas a minha, quando eu tenho os gordinhos, né, no consultório, ah, mas a avó traz, o vô traz, então assim, a gente tem que trazer a família e não brigar com a família, porque eu só consigo mudar se os adultos compreenderem, né, o mal todo que eles vão fazer para essa criança. enquanto eu não tiver os adultos do meu lado, o menino vai ser gordinho mesmo, não tem solução, eu preciso dos pais, porque sempre que eu vou conversar com pais de crianças de cinco, seis, sete anos, ai doutora, mas é ele que come, eu falo assim, mas é ele que compra, ele que tem dinheiro e vai comprar todos os alimentos, né, industrializados e cheios de açúcar, deixa para a criança comer no final de semana, então assim, a nossa missão é bem difícil, mas é nessa questão de falar assim, não, não quer dizer que, puxa vida, ele está com excesso de peso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, ele pode comer, mas a gente tem que limitar esses alimentos e transformar outros alimentos muito gostosos, a minha ideia é assim, levem lanchinhos saudáveis para a escola, tipo, queijinho, tomatinho, a mãe pode fazer bolinhos em casa sem farinha, tem tanta receita na internet, né, e que esse, aquele alimento que a criança está levando é que vai ser o diferente, talvez ele consiga fazer com que o amiguinho se interesse por aquele alimento que só ele está levando, é difícil, mas a gente tenta, né, e vai conseguir. a partir do momento que a criança já está com um quadro de obesidade ou claramente se encaminhando para isso, qual que é a recomendação que você passa para os pais? Chega a ter uma recomendação de restringir os carboidratos ou simplesmente voltar para a comida de verdade já é uma boa solução? Já é uma boa solução, né, e voltando para a comida de verdade a gente acaba restringindo os carboidratos, não tem dúvida. Agora, eu não posso chegar e também tirar tudo e ser radical porque não vai dar certo, né, mas numa criança com obesidade, principalmente com uma obesidade importante, eu tenho que diminuir esses carboidratos, só que eu tenho que conversar com os pais e pedir para eles lerem, lerem muito, se atualizarem e fazer juntos, né, essa modificação de hábito alimentar, porque não adianta eu querer que eles façam para a criança se eles não estiverem engajados e querendo mudar e sentindo como eles, geralmente os pais têm excesso de peso, né? Sim, aí não vai dar certo, né, se para a criança você der salada e os pais estiverem comendo pizza na frente dela. Não, não vai dar certo nunca, né, mas a gente tem alguns exemplos interessantes de famílias que aderiram, e só dá certo quando a família adere. No caso das crianças, quando a família não, assim, de modo geral, a família inteira não adere, adere só um componente da família ou dois, eu consigo alguns resultados bacanas depois dos 10, 11 anos de idade, quando a criança mesma consegue se interessar pelo que ela está comendo e tal. Antes disso, isso é bem difícil porque eles não têm consciência, né, eles são pequenos, eles querem fazer o que todo amiguinho faz, se um amiguinho magrinho come um monte de tranqueira e não engorda, por que que ele tem que fazer diferente? Exatamente. Eu sei, eu era uma criança gordinha e não foi só uma vez que tentei e tentaram me emagrecer, né, e tem essa questão toda de que as pessoas ao redor olham, aí um parente que não vê cada tempo olha pra você, puxa, como tá gordo, então é toda uma... É triste isso, né? É muito chato, é triste. O gordinho sofre. Eu nunca fui gordinha, assim, mas com... eu sempre fui sobrepeso, então eu lembro, assim, de ir ao médico desde os 12 anos de idade e fazer dieta. Sabe, é um negócio chato, né, porque... e as avós naquela época achavam bonito menina gorda, né, então falavam assim, ai, minha filha, você tá tão bem, tão gorda, não, fala isso pra uma adolescente. Ai, que horror. Na minha família, na minha família, né, todo mundo era acima do peso, mas ninguém, na família parte de pai, ninguém era chamado de gorda, todo mundo era forte, é o que eles falavam, ele tá bem, ele tá forte, mas era gorda, né, mas é, porque eles achavam bonito também, tá, acima do peso. Tá tão bem, ele tá tão forte, aí na família da minha mãe, nossa, tá gordo mesmo. Então, é chato. Chegar nesse meio termo é muito difícil, né, você não deixar a criança tão triste, né, de ter chamado de gorda, mas ao mesmo tempo de cuidar, né, pra que ela não fique mais gorduchinha, é muito difícil, muito difícil. Mas, assim, pelo menos, fazendo esses cuidados de diminuir esses carboidratos todos, assim, sabendo que a criança pode comer bem e feliz, sem grandes restrições, dá um alento pra gente, entendeu? Ah, sim, imagino. E antes você tinha mencionado até que gostaria de começar a trabalhar com as mães, antes delas serem mães, né, durante a gravidez, por exemplo, na gestação, aí que tipo de cuidados que as futuras mamães têm que ter já na gestação, seja com a alimentação dela, seja em termos de estudo, pra criar, quando o filho dela nascer, num ambiente mais favorável, porque muita, a gente sabe que muita gente, tem dois extremos que a gente recebe de meio, tantas pessoas que falam, ah, engravidei, então agora eu vou comer tudo que eu sempre quis, vou comer por dois, quanto outras pessoas falam, não, eu engravidei e quero continuar seguindo o cetogênica, então, como que, qual que é o meio termo, qual que é uma abordagem mais sensata? Eu fui daquelas mães que comeu tudo o que queria, porque nunca podia comer nada, né, e na gravidez eu falei assim, agora vou comer tudo o que eu queria, e assim, engordei muito, tive um bebê muito grande, não tive diabetes gestacional, mas o meu primeiro filho foi bem pesado, quatro quilos, duzentos, enfim, chegar no meio termo é sempre mais difícil, eu diria que a gente tem que comer bem durante a gestação, comer um pouco de tudo, mas evitar o excesso de carboidratos, não tem dúvida, o excesso de produtos processados, né, usar o bom senso, gente, e assim, quando o seu médico que você está indo todo mês fala, olha, você engordou muito, parar e pensar, o que eu estou podendo fazer de mal para o meu filho, eu posso ter uma diabetes gestacional, vou ter um bebê mais pesado, um bebê que vai ter, talvez, no futuro, problemas, né, com obesidade, então assim, não dá, né, não dá para a gente chegar e chutar o balde, agora estou grávida, e também fazer cetogênica, olha, eu acho que a pessoa tem que comer muito bem, e sem nenhum extremo, porque fazer cetogênica durante uma gestação só se realmente tiver uma indicação médica importante, eu não tenho experiência com gestante fazendo cetogênica, e acho bastante perigoso, você tem que ter um acompanhamento com algum médico com bastante experiência nisso. Perfeito, a gente até quis colocar isso como exemplo, porque não é nem, tipo, é o caso de você precisar do acompanhamento e tal, mas a questão de se perguntar por que, né, que a pessoa quer seguir uma alimentação tão restrita durante um período, durante esse período de gravidez, de gestação, onde ela vai estar precisando de mais nutrientes, e talvez, se ela fizer isso sem acompanhamento, não seja a melhor maneira de garantir que ela está obtendo todos os nutrientes que ela necessita. É, você também tem que ter um pouco de bom senso, né, não é o melhor momento para você fazer uma dieta, no sentido de dieta mesmo, tipo, não engordar, né, você tem, você vai engordar pelo menos uns seis, sete quilos, né, sem exageros, mas a gente tem medo de acontecer sem o retardo de crescimento intrauterino, né, que a gente chama, são crianças muito pequenas que não se desenvolveram adequadamente, que é mais comum em mães com pressão alta, mães fumantes, mas que também em mães que fazem uma restrição alimentar importante, isso pode acontecer. Então, acho que sem exageros nem para um lado, nem para o outro. Ah, perfeito, acho que é uma, acho que essa questão de bom senso, ela sempre, ela sempre volta, né, não importa quando, quem que a gente está imprevistando, a maioria dos médicos e os adicionistas sempre voltam, olha, também é para ter um bom senso, porque, porque a pessoa, ela está a vida inteira para perder peso, agora vai querer fazer dieta, logo quando está grávida, durante a amamentação também dá fome, sabe, gente, a gente come bem durante, quando está amamentando dá sede, dá fome, a gente tem que cuidar para não comer demais, às vezes as mães perguntam, mães que não estão fazendo low carb, nada disso, né, ah, posso tomar refrigerante enquanto eu estou amamentando, eu pergunto assim para elas, exatamente por quê, você quer engordar? Não é o refrigerante que vai fazer mal para o bebê, entendeu, vai fazer mal para a mãe, vai fazer mal indiretamente, porque vai estar recebendo, né, muito açúcar, enfim, não tem necessidade, né, quando você falou das perguntas, né, vamos lá, da gestante, daí a gestante começa a amamentar e tem uma série de perguntas, ah, isso pode, isso não pode, durante a amamentação, o que que a gente tem que orientar, coma de tudo um pouco, sem exageros, na amamentação, as mães têm muita preocupação, né, de fazer uma alimentação que não dê cólicas no seu bebê, e assim, o que a gente mais tem de problemas de refluxo, de bebê, são relacionados à alergia à proteína do leite de vaca. Então, muitas mães, a gente acaba orientando, mas isso assim, cada caso é um caso, tá gente, algumas mães a gente vai pedir para que retirem leite de vaca e derivados da sua alimentação, outras, a gente não vai ter esse tipo de problema, mas assim, outros alimentos que dêem alergia enquanto a mãe está amamentando, que dêem cólica, não tem nada realmente comprovado, tá? Certo. Isso aí é bem comum. Então, eu só falo para as mães se alimentarem bem e tentarem não ficar engordando durante a gestação, não precisa comer por dois também, a gestação, perdão, a amamentação, né, não precisa ficar comendo demais porque está amamentando. Certo. Voltamos ao bom senso. Sim. E nesse tópico da amamentação, eu acredito que hoje em dia já tem uma consciência pública, assim, das pessoas maior sobre a necessidade de se amamentar, mas eu sei que pelo menos enquanto a minha mãe era mãe, e eu era criança, no caso, ainda minha mãe, mas enquanto eu era um bebê, ela sei que ainda tinha muita gente que acreditava que substituir o leite por alguma fórmula, alguma outra coisa, ou complementar a alimentação muito cedo do bebê, que tipo de risco pode vir desses comportamentos? É, um bebê desmamado, ele tem mais chance de ter doenças, né, porque ele não está recebendo os anticorpos que a mãe está transmitindo para ele, né, também, quando você vai manusear uma mamadeira, você tem mais chance de contaminar essa fórmula, e o peito está ali, né, é tudo super estéreo, tranquilo, limpo, talvez não estéreo, porque também tem micro organismos benéficos no leite materno, já andaram descobrindo isso. Sim, tem muita gente, inclusive, né, hoje em dia, que associa o, que associa a formação de uma flora intestinal positiva com a amamentação, né, porque Exatamente. Então, você privar a criança disso, tem mais esse risco ainda. É, eu acho que a gente já melhorou bastante nesse quesito, né, de que as pessoas não parecem mais ter essa dúvida, né, de que a amamentação exclusiva é muito benéfica, é muito superior à fórmula. Tem casos que, infelizmente, a pessoa não consegue amamentar, enfim, mas a gente faz de tudo, né, e a consulta ao pediatra logo nos primeiros dias de vida, né, é super importante porque os problemas, as dificuldades para amamentar acontecem nesses primeiros dias, e às vezes quando a mãe vai consultar com alguém muito tempo depois, sei lá, quinze dias depois, esse, as dificuldades para amamentar já aconteceram, ela já desmamou, isso é muito triste. A amamentação também, entre inúmeras outras coisas bacanas, ela protege contra a obesidade no futuro. Então, a gente insiste muito, né, pediatra de modo geral insiste muito em amamentação e não é fácil, não é todo mundo que sai amamentando assim, tranquilo, tem que ter uma boa dose de desprendimento, de sacrifício, é um momento difícil, né, e todo o apoio que a mãe puder ter de amigas, de mãe, da própria mãe dela, do marido, etc., é fundamental. Legal, então, Terezinha, acho que com essa pergunta a gente encerrou bem o podcast, agora a gente, se você puder deixar os seus contatos, mídias sociais para o pessoal poder te seguir. Ou mesmo onde você atende, como que o pessoal, as futuras mamães e papais podem, ou presentes, né, mamães e papais podem entrar em contato com você, marcar uma consulta, acompanhar mais o seu trabalho, enfim. Ah, tá bom, eu esqueci de falar também que eu trabalho em posto de saúde há mais de 20 anos, e é um trabalho que eu adoro, que infelizmente eu vou me aposentar da prefeitura durante esse ano, mas a gente trabalhando com diferentes públicos, né, o do consultório, o do posto, e mesmo do pronto atendimento, a gente acaba tendo mais jogo de cintura pra falar com todo mundo, né, e ver, tirar dúvidas, enfim, e aprender também, porque a gente aprende muito com as mães. Que legal. Bom, onde eu atendo, quer que eu fale? Pode falar. Tá. Eu atendo aqui em São Paulo, na rua Teodoro Sampaio, 1020, conjunto 305, em Pinheiros. E atendo no posto de saúde, mas esse eu já tô saindo. Aqui na Lapa. Tá certo? Tá certo. Ah, e o telefone? Pode falar. 30818133, do consultório. Ótimo. Mídias sociais? Isso. Mídias sociais? Eu tenho um grande problema, tanquinhos, eu tô tentando escrever alguma coisa no meu Instagram, eu esqueço, eu tenho uma dificuldade com internet e afins. Mas, enfim, eu tenho um Instagram que tá no meu nome, é Terezinha Solto, por enquanto é esse, e tem o Facebook também, que deve ser o mesmo nome, Terezinha Estumbo Fissolto ou Terezinha Solto, já nem sei, porque faz um tempão que eu não uso o Facebook. E eu não tenho blog, não tenho essa habilidade de ficar escrevendo, eu gosto mais de falar, e assim, junto com a pessoa, sabe? De falar pra mãe, pessoalmente, pra família, eu acho que eu tenho mais essa habilidade de falar do que de escrever. Entendi. Ah, mas é super bacana também, a gente percebe conversando agora que você tem um gosto de falar sobre esses assuntos, que você estuda, que você gosta, e isso impacta diretamente a qualidade da vida das pessoas, dos seus pacientes, e até de quem tá ouvindo a gente agora. Então, obrigado por ter separado esse tempinho pra falar com a gente, com o nosso público. Obrigadão mesmo. Nossa, eu que agradeço, meninos, pela oportunidade, tá bom? A gente trabalha muito, assim, não costuma parar pra, nem pra conversar com a gente mesmo, mas tá ótimo, muito obrigada, tá? Muito obrigado, Terezinha. Um beijo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast, a gente espera que vocês tenham gostado muito, que nem a gente gostou de estar conversando aqui com a Terezinha, e a gente se vê num próximo episódio. E se você gostou desse episódio, lembre-se de ir lá no iTunes e dar a sua avaliação cinco estrelas pro nosso podcast. Ajuda a gente a crescer e a continuar trazendo episódios pra você todas as segundas-feiras. Um forte abraço do senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.